O caminho de volta, 1997, 120 quilos. No início de abril de 1997, quando soube por um advogado que um alto funcionário do Tribunal Regional do Trabalho sinalizara que, mediante um levado, engavetaria o leilão da sede da Seroma na Lagoa, Tim deu instruções à Adriana para fechar o negócio e marcar um encontro. E, por incrível que pareça, chamou a polícia e avisou a reportagem do programa Aqui e Agora do SBT e a Ordem dos Advogados do Brasil, que enviou uma representante. Com um microfone escondido e uma câmera filmando tudo à distância, Adriana se encontrou com um funcionário numa praça. Deu tudo certo, Daniel? Ela perguntava. Tudo. O juiz já despachou. Você pode ir na junta, porque eu já comuniquei a junta. Graças a Deus, Adriana suspirava. Mas não dá para diminuir esses 3 mil, não? Pô, não dá. Já falamos com o sujeito, né? O cara foi limpo. Você viu que deu tudo certinho, do jeitinho que você combinou. Adriana respondeu. Tá legal. São 3 mil. Eu trouxe até em dólar. O dinheiro é autêntico, né? Desconfiou o doutor. Assim que o levado trocou de mãos, entraram em cena dois policiais da nona delegacia do catete e deram voz de prisão ao doutor Daniel. Ao vivo, em rede nacional, no aqui e agora do SBT. O assessor nem teve tempo de receber os 3 CDs de Tim Maia, autografados para o juiz, que os pedira como parte do jabá, que foram apreendidos junto com os dólares, como prova do crime. O elemento foi algemado e recolhido à carceragem especial, porque era doutor, no Ponto Zero, em Benfica. Foi um escândalo, a grande sensação do noticiário do dia. Tim Maia, triunfante, proclamava a vitória da verdade e da justiça ao lado da heróica Adriana, dizendo-se extorquido havia 10 anos. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho enviou um fax ao SBT informando que havia afastado o funcionário corrupto e instaurado o processo administrativo. O juiz da 35ª Vara Cível mandou a delegada da 9ª DP abrir inquérito, mas relaxou a prisão de Daniel, considerando que ele não fora preso em flagrante e que era primário. Mas, apesar da robustez e exuberância das provas e de milhões de testemunhas, o corrupto ficou solto e impune. Tim não compareceu a nenhuma audiência, mas salvou a seroma. No fim de junho, enfrentou estoicamente o longo voo até Manaus, movido por segundas intenções. Conseguiram passagens baratíssimas de lá para Miami, onde pretendia fazer uma série de shows. Quando descobriu que eram do Lloyd Boliviano, não resistiu e perguntou à moça da agência se o serviço de bordo era a brisola na bandeja. Em Manaus, de manhã, uma ventania derrubou o palco, que teve que ser reconstruído, e atrasou muito o início do show. Mas Tim estava lá na hora marcada. O público cantou e dançou do início ao fim. Depois do show, torrando o seu misto quente, avisou a banda. Olha aí, rapaziada, quem tiver visto o americano, pega o passaporte, que a gente vai para Miami. Só o saxofonista Tinho e o guitarrista Marcos Nabuco Tinho, mas Tim nem estava preocupado. Completaria a banda em Miami, que estava cheia de músicos brasileiros desempregados. O Bola cuidaria de tudo. Embarcaram, no meio da madrugada, na aeronave boliviana, vinda de Santa Cruz de la Sierra. Era o expresso da brisola, segundo Tim Maia. E chegaram a Miami com o dia amanhecendo. Lá foram recebidos pelo Bola, um negão digno do apelido, com uma limusine, conforme o combinado. Mas tudo mais não fora possível, explicou o Bola a caminho do hotel. Não conseguiram patrocinadores, nem compradores para o show, nem mesmo desconto no hotel. Tim teria que alugar um salão ou um teatro e contratar o som, a luz e os músicos. E imprimir os bilhetes. O Bola daria uma força, já que conhecia todo mundo na imensa colônia brasileira de Miami. Com o Bola chutado para escanteio, Tim conseguiu alugar por 5 mil dólares o salão do hotel Beachcomber, na Collins Avenue, de frente para o mar, onde eles estavam hospedados. E com a ajuda de Nabucco e Tinho, formar uma banda e alugar equipamentos de som e luz. Um baterista, um baixista e um tecladista brazucas foram caçados a laço nos barzinhos de South Beach. A Vitória Regia começou a ensaiar com a formação mais pobre da sua história. A divulgação foi feita com flyers em bares e restaurantes de brasileiros, no Banco do Brasil e nas lojinhas que vendiam produtos brazucas. Uma semana depois, na hora do show, menos de um quinto do salão estava ocupado. E metade nem havia pago os 50 dólares do ingresso, tudo convidado. E o show, sem iluminação, com aquela formação precária da banda e poucos ensaios, não poderia mesmo ser muito bom. O tecladista era um loucaço que insistia em ficar solando sobre a voz do Tim, mas ele nem se incomodou, estava feliz como se cantasse para 5 mil pessoas. O calor e a empolgação o fizeram trocar de camisa, todas brilhantes e coloridas, várias vezes durante o show. Estava realizando o seu sonho de cantar nos Estados Unidos. Tim nem deu bola para o baita prejuízo. Pagou os músicos, disse que eles tinham tocado muito mal e mandou-os de volta para o Brasil. E alugou uma limusine com motorista para fazer uma longa viagem sentimental de Miami a Nova York e de lá até Tarrytown, passando pela Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virginia, West Virginia, Washington, Pennsylvania, New Jersey, e refazendo, como o Tim Maia do Brasil, o itinerário que fizera como Jimmy the Brazilian, 36 anos atrás, e que o levara até a prisão em Daytona. Como a Adriana não falava inglês e Tim estava de saco cheio de ficar traduzindo tudo, o motorista da Limo era o português Bonáveres, contratado inicialmente para levar o casal até Orlando, com a recomendação expressa de passar bem longe de Daytona. Adriana estranhou. Mas Tim, a gente não vai para Nova York? A gente vai, mas ele não precisa saber. Adriana não entendeu. Mas ele já não disse que não pode ficar fora, que tem família aqui? Deixa comigo. Com a grana que eu vou dar para ele, o gajo vai querer me levar até para o Brasil, comadinha. Pegaram a rodovia 95 de manhã e na hora do almoço estavam em Orlando. O barrigudo Bonáveres rejeitou todas as laricas oferecidas por Tim durante a viagem e veio comendo cenouras cruas. No hotel de Orlando, Tim insistiu para que ele almoçasse e dormisse lá e ofereceu-lhe um quarto. O senhor dirigiu muito bem. Tem que descansar, se alimentar. Não adianta ficar só comendo cenoura. O que é que o senhor pensa? Essa sua barriga não vai sair assim, não. Tá bom, eu vou almoçar, cedeu o faminto Bonáveres. Mas minha mulher não pode saber disso. Bonáveres comeu barbaramente e foi dar um cochilo antes de pegar a estrada de volta. Tim pediu na recepção que não o deixassem sair sem pagar a conta, para evitar que ele fugisse, mas se responsabilizou pelo pagamento. Uma hora depois, achou que Mr. Bonáveres já estava suficientemente repousado e mandou Adriana ao seu quarto, levando-lhe metade do pagamento combinado e perguntando quanto ele cobraria para ir até Washington. Mas nós não vamos para Nova York? Adriana estava pouco familiarizada com os mapas rodoviários americanos. Faz o que eu estou te dizendo. Tim botou um maço de notas na mão de Adriana e disse oferece esse cascalho para ele. Ele vai levar a gente até Washington. Mesmo seduzido pelo levado, o motorista tentou argumentar que a viagem era longa, que ele não tinha roupas, mas Tim mandou dizer que comprava tudo. Depois do café da manhã, Bonáveres pegou a estrada para a capital, com o celular desligado a pedido de Tim, fora do alcance da mulher, e trocou as cenouras por chocolates. Pararam para lanchar em Jacksonville, à beira do mar, onde Tim e seus amigos haviam feito algumas apropriações indébitas e se divertido muito em 1963. E seguiram pela rodovia 95 uma pequena e formosa savana, já no litoral da Georgia, onde Jimmy, da Brazilian, também havia feito algumas estrepolias em sua road trip enlouquecida. E se lembrava de tudo, dos nomes, lugares, situações, desmentindo cabalmente a perda de memória atribuída aos maconheiros. Ou talvez tivesse uma imaginação prodigiosa. Em Washington, hospedado no Sheraton, de banho tomado e roupa nova, com mil dólares no bolso, o motorista Bonáveres não resistiu à oferta de mais 2.500 dólares para rodar mais 500 quilômetros até Nova York. E foi sincero. É mais do que eu ganho em 15 dias de trabalho. Mas tenho que falar com a minha mulher. No dia seguinte, de manhã cedo, a limusine verde claro ganhava a estrada rumo à Pensilvânia. Duas horas depois, quando o pneu furou, não adiantava acender o farol. Era melhor procurar um borracheiro na beira da estrada. Como Bonáveres falava péssimo em inglês, foi Tim que teve que se entender com o mecânico grandalhão, grosso e imundo de graxa, a quem logo mandou tomar no cu, em português mesmo, e depois seguiu se desentendendo em inglês do Harlem, até o pneu ser trocado e consertado. Botou um bolo de notas na mão do Brutamontes e, enquanto ele contava o dinheiro, gritou estratégia e mandou Bonáveres acelerar. Tinha pago só metade do cobrado. O motorista era um crente discreto e cauteloso que não bebia, não falava palavrões e nem fazia muitas perguntas. Tim gostava do seu estilo tranquilo de dirigir, sempre a menos de 50 milhas por hora, e não queria criar intimidades nem problemas. Só fumava seus bauretes no hotel, com as janelas abertas, ou então em algum matinho de beira de estrada, quando pedia que ele parasse para fazer xixi. Bonáveres tinha muitas qualidades, mas nunca havia estado em Nova York e rodava como uma barata tonta pelo Brooklyn sem conseguir encontrar o Delmônicos. Seria mesmo difícil, já que o tradicional hotel ficava na Park Avenue, em Manhattan, do outro lado do East River, cruzando a Brooklyn Bridge, a muitas milhas dali. Foi o que informou, em tom debochado e ameaçador, um negão apavorante que se aproximara do carro parado no sinal junto com alguns colegas, não menos sinistros. Com a limo cercada pelos negões, até Tim se sentiu desconfortável em dialogar com o brother. Adriana se encolheu no banco e Bonáveres rezava baixinho e queria sair dali o mais rápido possível. Finalmente o sinal abriu, os negões voltaram rindo para a esquina e a limo arrancou. Mas, dois quarteirões depois, Tim mudou de ideia e mandou Bonáveres voltar. Seu bagulho acabara e ele não podia ficar sem. Era certo que aquele pessoal teria. Mas o motorista não precisava saber disso. O gajo nem deixou terminar o pedido. Tá louco, seu Tim Maia! Quer morrer? Vale a me Deus, nosso senhor Jesus Cristo! E tocou acelerado para Manhattan. Finalmente instalado em uma enorme suíte do velho Delmônicos, com uma varanda dando para Park Avenue e suas tulipas coloridas, Tim quis logo ir à agência do Banco do Brasil. Mas não só para pegar dinheiro. Logo que chegou, saiu distribuindo discos e abordando com a sutileza maia todos os funcionários e clientes com cara de possíveis chincheiros em busca de um baurete. Provocou algum constrangimento e negativas perplexas, mas finalmente encontrou uma cliente que além de cabeça feita era sua fã e se ofereceu para fazer um avião até o hotel. Mas Tim recomendou, passando-lhe discretamente uma nota de 100 dólares. Mas leva mesmo, hein, comadre? Mesmo se não for do bom, porque eu estou a perigo sem nada, zeradinho. e se der, traz um rachizinho, tá? No dia seguinte, acordei com o telefonema de Tim convidando-me para um inesquecível e interminável breakfast no Delmônicos, quando ele me contou as novidades e relatou a sua viagem de Miami a Nova York. Depois, dedicou um dia inteiro a visitar alguns dos 19 endereços onde havia morado nos seus anos loucos nova-iorquinos. Eram muquifos no Village, no Bowery, no Bronx, no Harlem, bares onde tocou com os ideals e que não existiam mais, o asilo onde trabalhara e que viraram supermercado. Contratou um novo motorista, o brasileiro Cláudio, e partiu com Adriana para o passado, rumo a Tarrytown. De manhã cedo, deixaram Manhattan e pegaram a rodovia 87, margeando o rio Hudson. Uma hora depois, cruzaram a ponte de Tappan Zee e entraram na Main Street de Tarrytown, com o coração do velho Tim batendo acelerado. Cidadezinha não havia mudado muito. Talvez houvesse dobrado de tamanho, mas isso não fazia muita diferença numa população de 10 mil habitantes. Continuava cercada por mansões de milionários nos dois lados do rio. Talvez com mais alguns casarões de novos ricos, mas nada muito diferente do dia em que Douglas lhe mostrara a Millionaire's Colony. Na Orchard Street, com alguns novos prédios baixinhos e poucos carros passando na manhã em Calorenta, mandou Cláudio parar em frente ao Music Hall para tirar fotos. O imenso teatro, que ele conhecera como cinema em 1960, voltara a ser um auditório de shows. A pizzaria, onde ele trabalhara e comera muito, ainda estava na esquina, mas transformada numa delicatessen. A casa do Zomera dera espaço para um pequeno edifício. Tim perguntou em vários lugares por eles, mas ninguém sabia de nada. E também por Felix De Masi e Roger Bruno, seus companheiros nos Ideals, e soube que os dois já haviam morrido. De volta ao Brasil, encontrou pilhas de contas, cobranças e intimações judiciais e um quarto cheio de caixas de discos encalhados. Reagrupou a banda, chamando de volta Cláudio Maza, incluindo alguns músicos bem jovens, como o guitarrista Rogério, recrutado por um anúncio de jornal, o baixista Igor Araújo, neto de Severino Araújo, e a percussionista dinamarquesa Lerke, que além de tocar muito bem, era uma graça de lourinha. Tinha paparicava e debochava dos músicos que ajudavam a carregar seus pesados instrumentos. É engraçado, né? Com o Ovidio, ninguém queria ajudar. O veterano Ovidio Brito era um excelente percussionista carioca, que já havia tocado na Vitória Regia. Nos dias 8 e 9 de agosto, Tim subiu ao palco do Metropolitan para comemorar o lançamento dos quatro novos discos, mas não cantou nenhuma música deles no show, só os seus grandes sucessos. Não toco música nova em show. Show é para cantar junto. Na semana seguinte, os titãs, que faziam espetacular sucesso com o acústico, voltariam a se apresentar no Metropolitan. Com apoio entusiástico de toda a banda, Branco Mello ligou para Tim, convidando-o para ser homenageado e fazer uma participação especial. Pô, Branco Mello, eu não vou nem nos meus shows. Imagina se eu vou no de vocês. Convidado por um deputado do Partido Socialista Brasileiro, que viu nele um grande potencial de voto, pelo menos de protesto, Tim se lançou o candidato a senador pelo Rio de Janeiro, embora o convite fosse para disputar uma vaga de deputado federal. Sua plataforma se resumia à liberação geral e irrestrita e à criação de uma universidade afro-brasileira. Perguntado por que escolhera o pequeno PSB, Tim politizou o célebre aforismo brasileiro. O Brasil é o único país onde, além de puta gozar, cafetão ter ciúme e traficante ser viciado, pobre é de direita. O primeiro problema era que Tim não tinha título de eleitor e nunca votara na vida. Marlene Borbeck foi enviada à zona eleitoral com duas fotos 3x4, alguns discos e uma missão difícil, mas não impossível para uma sedutora loura sinistra. Mas não foi preciso muito esforço. O atendente do cartório era fã de Tim Maia e Marlene voltou para a Barra com o título eleitoral que o habilitava a votar e a ser votado. Mas Tim não se filiou ao partido e depois de posar para a capa da revista República de smoking azul marinho com uma faixa de senador, abandonou a vida política. Tinha coisas mais urgentes com o que se preocupar. Tim, eles estão ligando para cobrar. Era uma das frases mais frequentes das secretárias Adriana, Bebel e Nathalie. Se não pagar, você vai perder o apartamento. Mas Tim estava numa tranquila, numa relax, numa boa. Deixa eu cobrar, comadre. Devo e não nego e vou pagar. Quando der. Se quiser, que esperem. Mas você vai perder todo o dinheiro que já investiu. Eu vou é fazer uma festa, comadre. Vamos mudar para o Ocean Drive agora, que esse Barra Palace sempre foi um cárcere privado, agora virou um piranhão cheio de pobre e vamos comprar uma televisão de 47 polegadas. Em setembro, na festa do seu 55º aniversário, ele foi e recebeu amigos, parentes e músicos num apartamento do Ocean Drive quase vazio, mobiliado apenas com um sofá emprestado da Casa do Recreio e uma poltrona-trono, uma mesa e quatro cadeiras compradas nas Casas Bahia. No dia de finados, em São Paulo, com o show marcado no Palace, desabou um temporal sobre a cidade. Choveu grosso o dia inteiro, mas às 18h30, uma hora e meia antes do show, a Vitória Regia já estava passando o som no palco e Tim no Camarim, saboreando o seu misto quente. Meia hora antes do show, mandou Rosiclert ver quantos ingressos estavam vendidos. Hum, uns 150. foi a sua resposta cabisbaixa. Eram 10% da capacidade da casa. Além do constrangimento de cantar para o salão quase vazio, Tim teria que pagar a banda, os técnicos e todas as despesas. Seria um grande esforço para um baita prejuízo. Então, foi sucinto. Rosiclert, pega a minha flauta que está no palco. recebeu a flauta sem dizer nada, atravessou os corredores sozinho, saiu pelos fundos, fez sinal para um táxi e sumiu. Rosiclert avisou os músicos que havia rolado uma estratégia e que era para todo mundo ir para o hotel discretamente. E depois, foi à direção da casa comunicar o problema e se desculpar. Os produtores foram compreensivos e mantiveram o hotel e as passagens. Na manhã seguinte, em Congonhas, Tim embarcou alegre e sorridente para o Rio e pagou o cachê da banda e de Rosiclert na própria sala de espera, num domingo, depois de um feriado e antes das 10 horas da manhã. No recreio Music Center, Tim dava expediente full time. Quando não estava gravando, ditava longas cartas a Nathalie, disparando suas sugestões, reclamações e instruções à ordem dos advogados do Brasil, ao ministro da Justiça, à administração do Barra Palace, aos compositores brasileiros, aos radialistas, aos lojistas de disco e aos músicos que estão tocando e ainda vão tocar na Vitória Regia. Caros amigos músicos, não tenho empresário nem gravadora. Gravo e lanço meus próprios discos sem contar nove processos trabalhistas de músicos que nunca se interessaram por som, aparência, ética e muito menos humanidade, pois já me levaram 600 mil dólares. Só um levou 120 mil. Portanto, vocês vão de confiar que já tive péssimas experiências com músicos. E a coisa continua mais ou menos do mesmo jeito. Ninguém se interessa por nada, meu irmão. chegam atrasado e para tirar a viola do saco demora. Esse negócio de chegar e encontrar tudo prontinho e aguardar pelo lanche, isso é coisa de conjunto de baile. Nas televisões e nos shows é a mesmíssima coisa. Rapidez e eficiência. Quem errar sai, que nem amarelinha. Cachê, a tabela da ordem dos músicos e a participação de todos nos locais, nas coreografias, nos solos individuais e arranjos é fundamental. Então vamos lá, rapaziada, que o baile já acabou e o show está começando. Sem mais para o momento, com votos de estima e consideração do Tim Maia do Brasil. A partir do sucesso do seu especial Eu Vou Chamar o Síndico, dirigido por Roberto Tauman, Tim manteve durante todo o ano negociações e esperanças de ter o seu próprio programa de televisão na Band. A receita era simples, um chacrinha do terceiro milênio com mulher bonita dançando e música de qualidade rolando. O diretor-geral Rubens Furtado se entusiasmou e até deu entrevistas dizendo que a Band e Tim estavam ficando noivos e só faltava marcar a data do casamento. Mas, para o bem ou para o mal da emissora, o Brasil não mereceu a graça de ver pelo menos uma edição de um programa que certamente faria história. Restou a Tim aceitar a proposta michuruca de gravar um especial de fim de ano para a modesta Rede Mulher de São Paulo no seu show do Metropolitan. Como a emissora estava pagando pela gravação do som em uma unidade móvel, Tim decidiu que aproveitaria o material para lançar mais um CD ao vivo. Apesar do repertório dos arranjos serem praticamente os mesmos do ao vivo de 92. Tim apenas trocaria as três boças Wave, Arran e Folha de Papel por Essa Tal Felicidade, Se Me Levam Eu Vou e Uma Colagem de Chocolate e Meu País, que eram praticamente a mesma música com duas letras. As outras 15 seriam as de sempre, os seus grandes sucessos que o público cantava junto, esquentando os sovacos e melando as cuecas. De diferente, só a ordem das músicas e a voz de Tim, perdendo brilho e potência. Em circular aos lojistas, Tim informava em 20 de dezembro que a vitória rege estabelecer o recorde nacional em tempo de produção e distribuição de CDs. E apresentava o Tim Maia ao vivo número 2, apenas 26 dias depois de sua gravação. Festa garantida ou seu dinheiro de volta? O Natal se aproximava e a coisa estava feia no recreio. O salário do pessoal atrasado, as contas se acumulando, os cobradores se multiplicando. Quando Nathalie lhe disse que não havia dinheiro para mais nada, nem para as compras de Natal das crianças do lar de Narcisa, Tim chorou. Ele sempre comprava tênis, roupas e brinquedos nos shoppings e agora teria que se contentar com o que Nathalie pudesse conseguir de mais barato no Sahara. Tim estava inconsolável. Finalmente, parecia se dar conta de que estava falido. Como um presente de Natal, o telefone tocou. De Porto Alegre, o pessoal da RBS queria Tim Maia para o seu Planeta Atlântida, que em janeiro reuniria mais de 50 mil pessoas por noite em um dos maiores eventos do verão brasileiro. Natalí negociava discreta e esperançosa, o cachê era bom e eles estavam precisando muito, mas Tim percebeu e começou a gritar. Olá, Natalí, o meu cachê tem que ser igual o da Daniela Mercury. O festival teve que argumentar que a baiana era a artista do momento, o maior cachê do mercado, a que mais vendia discos, que mais aparecia na televisão e tocava no rádio, que tinham o maior respeito pelo Tim Maia, mas era um problema de mercado. Tim pegou o telefone, mandou o festival e a RBS a puta que os pariu e desligou. Pouco depois, se arrependeu e mandou Natalí ligar de volta. O levado era bom, mesmo sendo menor que o da Daniela Mercury. Seria a salvação da lavoura. O show que Tim faria no Réveillon, em um dos palcos montados pela Prefeitura do Rio, na Praia de Copacabana, depois de anunciado, foi cancelado na última hora sem maiores explicações, além do alegado temor de que ele faltasse. Triste e indignado, Tim escreveu o prefeito Luiz Paulo Conde pelos jornais. Por muitos anos, tentamos tocar na passagem do ano em Copacabana, chegando a fazer shows em dias próximos, como o 28 e o 30 de dezembro. Porém, seria a primeira vez que teríamos a oportunidade de nos apresentar na nossa cidade. Meu nome é Sebastião, fui criado na Igreja dos Capuchinhos, sou carioca da gema, do ovo, e não aceitarei de forma nenhuma a rescisão desse contrato. Gostaríamos de fazer o show na Praia de Copacabana no dia 31 de dezembro de 1997. Acredito pela sua imparcialidade e que vossa senhoria irá tolar as devidas providências. Um feliz ano novo, Tim Maia do Brasil! Mas 1998 chegou à Praia de Copacabana sem Tim Maia. Com o seu ômega presidencial dado como garantia de um empréstimo de 30 mil reais, tristonho e melancólico, Tim passou o Réveillon com a família no Ocean Drive quase vazio e em vias de ser retomado pela imobiliária, vendo na televisão o seu programa da Rede Mulher. O show terminava exatamente à meia-noite com ele cantando Vale Tudo e fogos de artifício explodindo na tela e ao mesmo tempo riscando e colorindo o céu da Barra da Tijuca. Com o foguetório, a cachorrada latia e uivava de medo e lágrimas corriam pelo rosto cansado do Tim Maia do Brasil. No fim de janeiro de 1998, Tim foi uma das estrelas do Festival Planeta Atlântida, promovido pela RBS no homônimo Balneário Gaúcho. Com 50 mil pessoas na plateia, o evento foi aberto pelo monge tibetano Tuco Rinpoche, entoando cânticos budistas e celebrando a música como demonstração de afeto. E seguiu com os titãs Gabriel, o pensador, Rita Lee, Netinho, Daniela Mercury e Tim Maia, que fez um show perfeito e foi ovacionado por fãs de todos os estilos e gerações. Depois do carnaval, na Praia de Imbu, em Santa Catarina, foi exatamente o oposto. Nervoso com a pressão econômica e judiciária, Tim reclamou do som, discutiu com os músicos e quase se atracou com o trompetista no palco. Adriana e Rosicler tiveram que entrar para segurá-lo. O show foi curto e grosso. Em seguida, na primeira edição catarinense do Planeta Atlântida, na Praia do Jurerê, Tim chegou na hora e fez um ótimo show de blazer cinza, camisa social branca e calça de couro preta, dividiu o palco e os aplausos de 30 mil pessoas com Lulu Santos, Fernanda Abreu, Jota Quest e Daniela Mercury. De volta ao Rio, o cerco se fechava, a pressão aumentava, as dívidas e os processos se acumulavam. Os discos não vendiam, os shows rareavam e os cachês diminuíam. Credores, oficiais de justiça, advogados, imóveis confiscados, multas e juros crescendo, o dinheiro acabando, até o provedor de internet foi cortado por falta de pagamento. Mais magro ou menos gordo, sem beber, sem cheirar e até fumando menos, Tim lutava como nunca, como sempre. Estava colocando suas últimas forças e esperanças no show que seria gravado ao vivo pelo canal Multishow da Globosat no belíssimo Teatro Municipal de Niterói. Embora o repertório fosse quase igual ao do seu último CD ao vivo, gravado no Metropolitan em 97, Tim encomendou novos arranjos a Cláudio Maza e queria lançar o programa em DVD e CD pela Vitória Regia. Eram as suas últimas ilusões. No dia 8 de março de 1998, o Rio de Janeiro amanheceu nublado, cinzento e chuvoso. Depois de ensaiar a semana inteira com a banda no recreio, Tim chegou a Niterói às 5 da tarde, nervoso e ofegante. No camarim, reunido com os músicos antes do show, pela primeira vez, não fumou nem ofereceu um baurete, só bebeu água. Com o teatro lotado e meia hora de atraso, às 20h30, a Vitória Regia atacou a introdução de W Brasil e chamou o síndico, diversas vezes, com o público aplaudindo. Mas Tim só entrou cinco minutos depois, trópico e cambaleante, lívido e com os olhos esgaziados. Não conseguiu sequer reclamar do som ou gritar Vitória Regia quando a banda começou a tocar Não Quero Dinheiro. Vou pedir, vou pedir, foi o máximo que Tim tentou cantar. E saiu do palco. O público vaiou. Cláudio Maza foi ao microfone e avisou que Tim não estava passando bem, mas que voltaria em 15 minutos. O público vaiou mais forte. Na plateia, sua irmã Luzia viu que Tim estava mesmo mal. Muito mal. E teve vontade de matar uma mulher na fila da frente que comentou alto Passando mal. Ele deve é ter cheirado todas. Deveram enfiar a porrada na cara dele. Queria fazer o show no peito e na raça. Maza voltou o microfone nervoso e pediu um médico na plateia. Um doutor e uma doutora correram para o camarim. Tim havia sofrido uma crise de hipertensão, uma embolia pulmonar e uma parada cardiorrespiratória, revertida com massagens e medicamentos na ambulância do corpo de bombeiros que o levou para o hospital Antônio Pedro em estado gravíssimo. Sem plano de saúde. Sedado, entubado e respirando com a ajuda de aparelhos, Tim foi internado em um CTI, onde permaneceu em coma induzido. Na sexta-feira, o quadro se agravou com uma hemorragia digestiva, seguida de uma infecção pulmonar e outra renal, que se espalharam por seu organismo. No domingo, 15 de março de 1998, às 13 horas e 3 minutos, o coração do gordinho mais simpático da Tijuca parou de bater. Obrigado por escolher um audiolivro da editora Plug Me. Legenda Adriana Zanotto E aí